No capítulo de hoje, o profeta se dirige aos líderes do povo de Deus depois de ter anunciado o cativeiro em Amós 5, 27. Ele os admoesta por ignorar ou negar a aproximação dos juízos vindouros, entregando-se a uma vida de prazeres sem se voltarem para Deus, que é a sua única esperança. O capítulo 5 termina com o anúncio do cativeiro do povo de Deus, como juízo por abandonar os caminhos do Senhor. No versículo 1 do capítulo de hoje, o profeta direciona a mensagem aos que têm nome entre as primeiras nações. A referência a Sião e ao Monte de Samaria provavelmente indica que sua mensagem é dirigida aos líderes de Jerusalém e Samaria. O profeta Amós os censura dizendo, Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência. Verso 3 O significado hebraico para a palavra traduzida como dilatais pode ser traduzida nesse contexto como separar, que também tem a conotação de ignorar ou não perceber. Eles se concentram em seus deleites? Dormis em camas de marfim, diz o texto, e vos estendeis sobre os vossos leitos? Além disso, se deleitam com a comida, com a música, com perfumes, e não se preocupam com o cativeiro anunciado pelo profeta. O Senhor, por meio do profeta Amós, anuncia que os que se entregam aos prazeres serão os primeiros entre os que irão para o cativeiro. E anuncia que aborrece os palácios e a soberba de Jacó. Verso 8 Nos versículos seguintes, o profeta descreve a destruição que se aproxima e como, naquele instante, eles não poderão se voltar para o Senhor, a quem abandonaram. O problema dos líderes de Israel e de Judá parece ser o da negação, que é caracterizado por não reconhecer a realidade de um problema, evitar enfrentar a realidade de um problema e minimizar ou simplesmente ignorar as possíveis consequências de um problema. De tal forma que, se eles se esquivam da verdade incômoda para se concentrar nos prazeres que fazem esquecer da realidade, esse é o resultado de ignorar a situação. Nesse caso, o problema de Israel é seu afastamento de Deus e os juízos divinos iminentes devido aos seus pecados. Os líderes dilatam o dia mau de sua mente para se dedicar aos prazeres. A tragédia desse comportamento é que, com ela, confirmam e asseguram ainda mais a realidade da destruição devido ao juízo vindouro. Se esquecendo da oferta de Deus comunicado no capítulo 5, versículo 4, onde diz, É isso que eles acabam colhendo. Nós estamos na última fase da história da humanidade. Todas as profecias de tempo se cumpriram. Os sinais anunciam a breve vinda de Jesus que vem para julgar o mundo, mas também vem para resgatar os seus filhos e filhas. No entanto, muitos parecem estar caindo na cilada perigosa da negação. ignorando ou fugindo da realidade e da breve vinda de Jesus, se entregam aos prazeres terrenos e não se voltam para Jesus. A única esperança para a humanidade. que esse dia, em vez de tirar o olhar do que está por vir, dirijamos o nosso olhar para Jesus e que hoje estejamos atentos ao seu chamado. Ao chamado do Salvador, que deu sua vida por nós, para que pudéssemos viver e que vem para julgar os que acreditaram ou não acreditaram. Tomem a sua decisão agora, em favor dele. Amém.